Programa em alta, oferecimento, Todesquine Sorocaba, a gente ama mudar com você. Monções Turismo, viva experiências únicas, viaje monções. Revista Bianchini, a revista para quem tem bom gosto. Acesse e assine revistabianchini.com.br Apple Bees, o autêntico grill e bar americano. Temper Max, a marca do vidro temperado. Olá Brasil, tudo bem com vocês? O programa em alta está no ar e a partir de agora você vai conferir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Nós estamos agora aqui na Rego Freitas, uma rua conhecida do centro de São Paulo e nós vamos conhecer a Galeria Matilha, que tem uma proposta bem interessante para o mundo dos pets. Me acompanhe. No nosso programa especial pet, nós viemos descobrir a única sala de cinema na cidade de São Paulo que recebe os cachorros para curtir no cinema. Agora, como será a reação dos cachorros quando começa o filme, hein, Nina? Eles chegam meio excitados por ser uma experiência nova, mas depois, se tiver um outro, eles podem dar uma estranhada ou não, mas depois apaga a luz, os donos fazem um carinho, daí eles vão relaxando e acabam dormindo. É isso que acaba acontecendo. É mesmo? Dormem? É, acabam dormindo. E aí a gente diz que tem uma regra aqui que vale para todo mundo, né? Para quem vier, tanto pessoas como cachorros, quem fizer bagunça ou brigar com outro, a gente pede para se retirar. Agora, e como é o comportamento do cachorro aqui dentro do cinema, hein? Então, como eu disse, eles acabam vindo, no começo, se tiver outro cachorro, é meio raro acontecer de ter mais de um ao mesmo tempo. Já vamos começar o filme, tenha um pouquinho de calma, por favor, querido. É, então, eles chegam meio, meio super excitados, né, querendo que o filme comece logo. Já vamos começar. É meio raro que aconteça de ter mais de um ao mesmo tempo. Então, eles acabam, quando apaga a luz, eles dão uma acalmada e acabam dormindo. Então, e se ele tiver sem paciência, os donos acabam saindo. Então, é um risco também que você corre, né, de você vir e não conseguir assistir o filme. Mas eu acho que vale, pela experiência de você poder sair, não deixar o seu cachorro em casa, né? E o incrível de tudo isso é que o cinema fica dentro do Centro Cultural Independente aqui em São Paulo, Matilha, que fica praticamente em frente à Igreja da Consolação. Você está nervosa? Você está nervosa? Fala aí, isso. É o programa especial pet, é dele, né? Não, 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 não. Vamos conversar com essa morena lindíssima aqui, com licença. Antes de começar a sessão, quero saber dessa experiência, trazer o cachorro para curtir o cinema. Você imaginava isso um dia aqui em São Paulo, não? Não, eu achei uma experiência super sensacional. É muito incrível, mesmo porque muitas pessoas aqui em São Paulo têm os seus bichinhos de estimação como membro da família. Então, ter um lugar que aceita o cão aqui no cinema é muito interessante. E ele fica bem quietinho? Fica bem quietinho, bem tranquilo. Ele fica, assiste o filme junto comigo, meu companheiro. Ah, que coisa boa, né? Imagina só você ter a oportunidade de trazer o seu cãozinho para curtir o cinema. Tem um que está meio bravo aí, né, Renato? Na verdade, ele está ansioso para o filme começar logo, né? Mas não é bravo, não. Esse aqui é o Mário, essa aqui é a Bela, eles adoram cinema, adoram passear. E é como falaram, a gente acaba vivendo a vida dos bichos e vice-versa. Então, por que não também no cinema, né? Agora me fale um pouquinho sobre essa ONG. Você já estava me dizendo que são mais de 5 mil animais tratados e entregues para alguém. Aqui na cidade de São Paulo. Isso. A ONG tem um processo de... A gente é especializado, na verdade, em adoção. Na oferta dos animais que estão aí para adoção. Você quer falar também, Mário? E aí, na verdade, o que a gente faz? A gente acaba orientando muitas pessoas e a gente tem um trabalho com lares provisórios. São voluntários que acabam cuidando aí de animais que foram resgatados. E aos domingos a gente acaba realizando uma feira de adoção de cães e gatos castrados, vacinados, vem e fugados, com RGA, com microchip, tudo certinho. E aí, o bacana da matilha cultural é que os animais para adoção, eles ficam soltos. Então, você vem, você conhece, você... Eles ficam na galeria, na parte... Na galeria, os gatos ficam aqui em cima no espaço de gato. E aí você tem a oportunidade de interagir com eles e entender qual que é a índole, qual que é o comportamento, qual que é a personalidade de cada um. A gente nunca tenta tirar isso deles. A gente tenta, sim, achar o dono certo para o animalzinho que eu já tenho. É que ele está super bem tratado, né? São todos eles bem... Isso, porque antes deles virem para adoção, eles não moram em abrigos, eles moram dentro das nossas casas. Justamente para isso, para haver uma triagem de quem é que vai comer o sofá, quem é que vai brigar com a criança, quem é que gosta de ver TV. Então, como eu disse, eu não tiro o comportamento deles. Eu faço a triagem do adotante para saber se pode ser compatível ou não. E nesse projeto todo foram mais de 5 mil animais? Mais de 5 mil, são 7 anos aí de trabalho. Aqui na matilha são 4. E é um trabalho muito gratificante justamente por isso. Porque eles acabam voltando para passear. A gente tem o site da ONG, que é o www.naturezainforma.org.br Ou o da matilha, matilhacultural.com.br Mas, na verdade, a gente não expõe os animais que estão para adoção. A gente expõe os adotados. Aí, para conhecer os que estão para adoção, tem que vir aqui mesmo. Aos domingos? Aos domingos, no meio de as 8. Em frente à Igreja da Consolação? Em frente à Igreja da Consolação, a entrada franca. Que maravilha! É a hora de começar o espetáculo aqui, né? Qual que é o filme de hoje? O filme de hoje é Ha 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 Ha. Você está de brincadeira comigo. Não, não, é verdade. Ha Ha Ha. O filme de hoje é Ha Ha Ha. Então vamos curtir o Ha Ha Ha. E continuamos com o mais especial pet no nosso programa especial dos animais. Y'all got bruises. All we got is right now. So close I can take you. Ain't scared I can take you. Gastronomia em alta Depois de você curtir o cinema com o seu cachorrinho Que tal você poder apreciar uma boa gastronomia Onde o cliente preferencial é o seu cachorro E é o que você conhece no nosso quadro Gastronomia em alta O Gustavo Happener é o que nos recebe nesse restaurante famoso Na cidade de São Paulo, Farfala Você tem quanto tempo de restaurante? Ah, 18 anos já 18 anos, com muito sucesso E de um tempo pra cá, não sei quanto tempo, né? Você vai nos responder? Sim Vocês começaram a receber também pro jantar os cachorrinhos Verdade, verdade Como é que foi essa história toda? Na realidade, logo no início da nossa atividade aqui com o restaurante Houve um cliente que ele deixou o cachorrinho Ele entrou no restaurante e deixou o cachorrinho do lado de fora E o cachorrinho começou a latir, latir, latir Minha mãe ouvindo, foi lá fora e foi ver o que estava acontecendo Quando ela viu e identificou quem era o dono Conversou com ele e falou Trago o cachorrinho pra dentro O que aconteceu? A partir daí, nunca mais parou Então, nós adotamos essa posição Nós aceitamos cachorros aqui dentro do restaurante Aliás, tem um protesto pra fazer hoje que a dona Alice não está presente Que é a famosa proprietária aqui O Gustavo é filho dela, né? Só que era uma casa que eles moravam antigamente Tem muita história nesse restaurante É um restaurante muito acolhedor, bem familiar Típico de família italiana, né? 100% italiana Eles recebem carinhosamente Agora, o interessante é que o restaurante A gente fez uma pesquisa pra produzir o programa Especial Pet Sim E eu não descobri nenhum restaurante na cidade de São Paulo Que receba o casal na noite E que possa trazer o seu cãozinho Você confirma isso ou não? Eu confirmo Na realidade, nós somos pioneiros nessa área, né? Até onde nós sabemos Nós não conhecemos ninguém que faça isso na noite Até antes de nós apresentarmos pra você Alguns cachorros degustando Nós vamos levar, inclusive, né? Pra degustar aqui Carpátio Eles vêm pra comer carpátio É um negócio super chique, refinado Não é qualquer coisa É o carpátio mesmo Aquele que nós estamos acostumados a comer Só não tem o alcaparra e a mostarda, né? Isso Na realidade, todo cachorro que vem aqui Ele é muito bem tratado Já visto que nós servimos o carpátio mesmo É emocionante de ver as pessoas pararem com o carro Descem, tiram o animalzinho de trás Como se fosse uma criança Vendo um tratamento totalmente especial É muito bacana de se ver Eu queria que você falasse um pouco da gastronomia do Farfala 18 anos não são à toa Devido ao sucesso que tem que ser atribuído à gastronomia Sim Eu queria que você apresentasse um pouco da casa Para as pessoas que querem apreciar a boa gastronomia italiana aqui em São Paulo Olha, nós servimos aqui Eu digo da seguinte forma Nós servimos todo tipo de comida O nosso carro-chefe da casa é a comida franco-linária franco-italiana Você preparou alguns pratos para a gente Que entrada é essa que você está mostrando aí? Como entrada, o nosso antepasto Farfala O nosso camarão Assamuca logo a seguir E depois o nosso famoso filé Chateaubriand É um belé, belíssimo de um filé, hein? Com certeza Que maravilha Maravilha, maravilha Bom, depois de você saber o que você pode apreciar aqui no restaurante Eu queria convidar você para a gente poder pedir para o garçom servir o carpaccio para o cachorro Pode ser? Olha, nós até podemos servir Porém, de acordo com a vigilância sanitária Só os garçons não podem levar Então quem faz essa função aqui no restaurante Ou é minha mãe ou sou eu Vamos lá levar? Vamos levar então Vamos pegar o carpaccio aqui Posso levar? Fui com a vontade, claro Vamos levar para o primeiro cliente aqui É o Joey Esse é o Joey? Esse é o Joey Ele é o cãozinho desse casal Que são os nossos amigos Eva, Neil Tudo bem com vocês? E aí, Eva? Hoje eu posso dar o carpaccio para o teu cachorro? Pode Come rapidamente? Oi? Gosta muito? Muito, ele adora o carpaccio E é só aqui que ele come carne Porque em casa é só ração Ah, é? É Por isso que ele gosta de vir aqui Como é que é essa experiência de vocês aqui Poder jantar romanticamente o casal, né? Evidentemente E trazer o cãozinho para poder curtir um pouco da gastronomia aqui E ele também curtir esse momento É maravilhoso Principalmente por poder trazer ele, né? Ele já faz quase seis anos que nós frequentamos aqui E principalmente começou por causa dele Viu, Gustavo? Eu não vi nenhum latido do cachorro até agora aqui E olha que tem bastante aqui dentro Olha, raramente acontece Não vou dizer que nunca aconteceu Mas é muito difícil A maior parte dos cachorros que vêm por aqui Acabam um conhecendo o outro Por exemplo, o Nick Que conhece o Joe Então eles estão sempre por aí E acabam se cruzando no meio da casa Não tem problema não Vamos conhecer outro cliente aqui também Que é frequentador da casa E que é apaixonado pelos cachorros E que trazem sempre aqui Vamos bater o papo com eles? Vamos, vamos lá Gustavo, eles estão vendo o carpaccio Já estão ficando loucos Olha lá Olha o cachorro Ah, isso acontece sempre O Dante e o Bianco Eles vêm Quando eles olham Vem o carpaccio Eu vi eles chegando aí Como é o nome dela? A sua cliente? A Roberta O Paulo Os nossos clientes estão sempre conosco aqui Espera aí, como é que é? A Roberta e o Paulo Tudo bem, Roberta Estão indo aí Olha, já está comendo aqui Viu, Paulo Como é que você está? Desculpa aí, viu? Eu estava Eu estava Você estava me contando lá no começo E quando você fala que vem pra cá Ele fica Eles pulam Ficam super oriçados Ficam todos Vamos comer carpaccio no farfala? Não, mas olha o carpaccio Olha que coisa Olha Olha lá É pra qualquer um Esse carpaccio, Bibi Devagar Que gracinhas, né? E é bacana que a gente tem A gente até gravou vocês comendo naquela hora Tranquilos Fica tudo uma boa, né? Eles são muito tranquilos Já estou acostumados, né? Pelo menos uma vez por semana Nós estamos aqui E vocês aqui romanticamente Comendo, curtindo Os nossos filhos É? Os nossos filhos E você? Como é que reage toda essa situação? Ah, eu acho uma delícia, né? Poder compartilhar Da companhia deles no jantar Eles são super tranquilos Põe ele no chão pra ver Vamos pôr no chão aqui Vem, Bianco Vem Olha lá Você já comeu Com o Bianco Olha, parabéns Quero os animaizinhos Ih, já ficou nervoso, hein? Melhor se soltar pra comer um pouquinho Eles brigam? Põe ele no chão pra comer Vai O problema são os outros cachorros Acho que é ciúmes do carpaccio É, né? Pronto, acabou Pode pegar Pronto, tá tudo na paz Obrigado, gente Felicidades Felicidades Olha, senhora Deu um grito de alerta Vocês têm alguma restrição Pra cachorros maiores? Olha, na realidade A gente não tem restrição, né? O que a gente pede É que o animalzinho Que o animal Ou o cachorro Seja apenas Bem tranquilo Que ele não cause problemas E não acabe incomodando Os outros clientes Mas isso a gente não costuma Ter problema, não Isso é bem torcegado Aqui no restaurante Mande um abraço pra sua mãe Parabéns pela iniciativa Se você tem um animal Quer curtir romanticamente Você e seu marido Tranquilamente E trazer o seu animal O restaurante Farfala Vai receber de você De portas abertas Por favor, venha nos conhecer Venha a Farfala Com seus cachorrinhos Você está curtindo Nosso especial Pet Daqui a pouquinho A gente volta com muito mais Obrigado Um abraço, querido Felicidade, viu? Obrigado A gente volta com muito mais A gente volta com muito mais Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Seja qual for a cor da sua marca, nós transformamos sua ideia em realidade. Egeo. Indústria Gráfica. Essa é a sua nova chance de embarcar para o velho mundo. A Monções vai levar você ao melhor da Europa. Europa é com a Monções. Aproveite essa oferta exclusiva. O melhor do continente europeu para você. A Tempermax possui tecnologia de ponta com os mais modernos equipamentos e profissionais altamente qualificados. Se posiciona hoje como a mais forte e mais estruturada empresa de vidros do Brasil, produzindo vidros comuns, laminados e temperados, aliando tecnologia, inovação e transformando suas ideias em soluções. Valorize seu patrimônio. Exija vidros Tempermax. O vidro de qualidade. Apple Bees Triple Choice. Você escolhe uma entrada, mais um prato principal e uma deliciosa sobremesa. Uma refeição completa a partir de R$ 39,90. Todos os dias da semana. Apple Bees. O autêntico Grill & Bar americano. Brastec Ar Condicionado 3411 1135. O clima é você quem escolhe. E aí E aí Olha só. E aí E aí E aí Música Música O programa especial Pet está de volta e agora vocês vão conhecer uma creche, uma creche especial para cachorros, acredite se quiser. Nós estamos aqui na zona leste de São Paulo, no bairro da Penha, onde existe um hotel que pode deixar seu cachorro aqui durante o dia, fazendo um spa day ou também estudando durante todo o mês, é o que você vai conhecer agora. Vem cá cachorrado, vamos brincar aqui, pega aqui Totó, 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 vem cá, aqui, obedeça o tio, aqui, vamos lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Música Com licença, deixa eu falar com a doutora Flávia, tudo bem Flávia? Tudo bom, bem-vindo. Tudo bem você, obrigado querida. O nosso estabelecimento, espero que vocês fiquem à vontade e desfrute de todos os nossos serviços aqui do nosso hotel. Como é que surgiu essa ideia de colocar um hotel, quer dizer, o hotel, né, para quem deixa o cachorro assim em alguns dias, mas para quem estuda, é uma creche. Como é que surgiu essa ideia? Então, a creche, a gente indica para proprietários que não tem muito tempo disponível para o animal, então o animal tem aquela, chega do serviço, está cansado, não tem a disponibilidade a tempo todo de estar brincando com o animal, então eles trazem aqui conosco para a gente estar fazendo umas atividades com eles, para eles ficarem mais calminhos à noite. Então, você recomenda, então, a creche principalmente para animais que moram, convivem em apartamento, por exemplo, que não tem muito espaço. Quais são as doenças que desenvolve um animal quando ele fica muito tempo preso e longe dos donos? Então, uma que mais normalmente é mais ocorrido, a depressão. Então, animais ficam lambendo muito as patinhas, sentem pouca ausência do proprietário, então eles ficam mais nervosos e os cães também hiperativos. Tem transtorno de ansiedade? Tem, tem transtorno de ansiedade também. Como é que é uma reação de transtorno de ansiedade de um animal? Então, ele fica lambendo bastante as patinhas, fica mais tristinho, então tudo isso aí o animal acaba sentindo a ausência do proprietário. Ou seja, trazendo um animal dentro de uma creche, ele tem vários benefícios, além de se manter saudável, evidentemente. Sim, além da interatividade com os outros cães, eles acabam se acostumando, pode estar disponibilizando as piscinas também, pode estar fazendo várias atividades. E aí eles ficam mais confortáveis em casa também. Agora, que história é? Você acredita? As pessoas chegam aqui, param um carro, como se você estivesse deixando uma criança. Tem hora que a gente fica meio louco com essas coisas de cachorro, né gente? É verdade. Fica entre nós que tem hora que a gente vai pirando. E aí você para o carro na frente, desce com o cachorrinho, com a malinha, sério, com o lanchinho, tudo? Isso, com todos os pertences que ele já está habituado a ter em casa. Então tem uns que traz biscoitinho, frutas, já está acostumado, sorvete, tem proprietário que adquire também o sorvete aqui conosco, então oferece a gente... Ah, tipo assim, está autorizado a dar um lanchinho para ele que depois marca na minha caderneta. Isso, exatamente. Ah, que bacana. A gente coloca na conta, tudo para estar oferecendo o mais conforto possível para o animal. Vamos falar de algumas atividades que vocês atuam aqui, primeiro falando dessa que eu comecei gravando aqui, quando tem um monte de cachorro. O que é ali? Ali é a parte do gramado, que os animais de pequeno e médio porte ficam interagindo com os outros cães, sempre com acompanhamento do monitor, tá? Não tem briga, nada? Não, a gente faz uma socialização também antes de estar introduzindo-os e a gente vê como é que eles se portam diante dos outros e os outros diante a ele. Do início vão todos cheirá-lo, vai ficar meio tímido, depois com o tempo, conforme o tempo vai se acostumando e soltando. E não tem um com o outro. Não, não. Aí também por isso que entra os monitores para estar já qualquer probleminha já separando no momento, mas é bem raro acontecer. Olha só como eles brincam, se divertem, tem uma queda d'água ali, parece-me, né? Tem. Eles se relaxam um pouquinho. Outra coisa interessante que tem aqui no Pet Hotel Dog Life é uma piscina onde é feito várias atividades, né? Com a questão do... com a água. É verdade que uma senhora, o cachorro dela perdeu 5 quilos em menos de um mês aqui? Exatamente. Tem uma senhora que traz o cão toda quarta-feira aqui, um labrador, o Billy, e eles fazem atividades aqui. Então ele deixa ela de creche, mas como ele adora piscina também, ele adora mergulhar, ele acabou até diminuindo o peso corporal dele também. Então foi um benefício para ele conjunto. E esses dois pequenininhos com boia aí, porque não sabem nadar? Não, eles até sabem, é que na piscina mais funda eles ficam mais... não ficam tão sossegados quanto na piscina mais rasa. Então tem que levar um certo costume também para estar depois nadando livremente sem o colete. E eles adoram? Adoram. E agora nós vamos conhecer com a Flávia e o Fé me levar. Já prepararam tudo aqui, um furô para cachorro, que deixa o cachorro relaxado. É bom esse negócio de furô para cachorro também? É ótimo, tem proprietários que perguntam muito do furô, acabam fazendo o banho conosco, energiza e tranquiliza bastante o animal. Ah, eu quero ver isso aí, vamos lá? Opa, já tem um cachorrinho esperando aqui, Flávia. Já, já tem sim, Alex. Essa aqui é a Renata, a nossa gerente, ela sabe iniciar toda a massagem terapêutica também para estar relaxando e energizando o animal. Essa aqui é a Luna, que vai iniciar o banho de o furô conosco. Oi, Luna. Não morde não, né? Não, olha que a gente. Luna, dá beijinho, dá beijinho, beijinho, Lula, beijinho. Ah, no titio. É? Você vai, ai, beijinho, beijinho, dá beijinho. Oh, que coisa mais fofa. Tudo bem, Renata? Tudo bom. Tudo bem, vamos relaxar o cachorrinho? Vamos. A cachorrinha? A Luna vai ficar relaxada. Vamos lá, Luna. Ai, 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 Luna. Deixa eu ver aqui. O que você vai colocar tanto aí? Sais, né? Relaxante, para deixar, além de cheiroso, relaxa o cão. Um pouquinho. Sais de pet. Eu estou, cada vez que eu faço um programa especial de pet, eu fico admirado com tanta coisa, tá bom? Tá ótimo. Tá bom? Tá. Sais de pet. O que mais? Cachorro, né? Não pode faltar. Olha quantas pétalas. Olha aqui, gente. Coisa boa. E aí, ela fica tranquila? Ela gosta? Ela adora. Ela é uma cachorra muito agitada. Ela, na nossa creche aqui, é a que mais faz bagunça, a que mais aproveita a creche. Então, tem esse momento para ela dar uma relaxada. O cão fica calmo. Ele chega em casa muito mais tranquilo. Os donos adoram. Todo cachorro passa por esse processo, que é da creche? Ou esse é um tratamento especial, que precisa pagar a parte? É, é opcional. Aí, depende do proprietário, se ele quer ou não, né? Mas, normalmente, eles sempre fazem o furô no final. Um cachorro que vive na cidade grande é absolutamente positivo, porque relaxa, tranquiliza. E aí, o cachorro chega tranquilo em casa, viu? Boa sorte aí com ele, tá? E aí, Flávia? Luna relaxada. E tem outro bichinho na tua mão agora? Oi. Tem, essa é a Elô, a nossa hóspede aqui. Ela adora sorvete também para se refrescar. Sorvete? Sorvete também. Tem esse momento? Tem. Como é que vocês fazem falar nisso nesse sol todo aí com o cachorro? A gente oferece sorvete também para os cães que não tiveram alergia com nenhuma composição do sorvete. Ele é balanceado diretamente para os cães, tá? Então, ele tem bem menos gordura do que o sorvete convencional nosso. E também não contém açúcar. E é super saboroso. Se você quiser experimentar, Alex, fique à vontade. É mesmo? Esse aí é do sabor de milho verde. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus doce. O cheiro também é bem atraente. Espera aí. É, tem cheiro de milho. Hum. Tem sabor de nada. É, só tem a ausência do açúcar, mas a composição é praticamente... Ah, que gostoso. Toma, meu irmão. Ó, que gracinha. E tem um momento que eles relaxam, hein? Tem. Tem um momento que eles ficam mais confortáveis. A gente tem um período de descanso, né? Da creche, do sol forte também. E o período da alimentação deles. Olha, eu vou finalizar essa matéria daqui. E vou dar sorvete para os cachorros. Posso? Pode. Fica à vontade. Eles adoram. É. Tem vários sabores, né? Esse é de milho, né? Tem vários sabores. Esse é de milho. Tem de bacon, chocolate, morango, baunilha, menta. Eles tomam um pote inteiro? Pode tomar. A gente deixa em temperatura ambiente para estar diluindo um pouquinho, né? Para não ficar muito duro. E oferece para eles. Faz bem. Não tem contraindicação nenhuma. Doutora Flávia, obrigado. Vou dar comida para o cachorro. E dessa matéria nós vamos conhecer. Você já ouviu falar das cervejas para cachorro? Já ouvi falar. Já tomou um golinho? Não cheguei a experimentar ainda. Porque eu vou agora experimentar. Ah, é? Cerveja para cachorro. É mole? Eu tenho curiosidade de experimentar. Vamos conhecer agora. Vamos para lá. Vamos lá. E agora no Especial Pet. Que tal a gente conhecer um pouco da cerveja feita para cachorro? Por incrível que pareça, a cachorrada vem conquistando um espaço cada vez maior. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Nós vamos conhecer um pouco dessa composição, da história e o porquê do surgimento da cerveja especial para cachorro. Aliás, é a única cervejaria no Brasil e na América Latina que oferece esta bebida que os brasileiros adoram, a cerveja específica para cachorro. Tem uma composição diferente, mas o clima para beber, para comemorar, é o mesmo do ser humano. Estou com o Marco Mello, que é o inventor dessa grande ideia no Brasil. Aliás, a cachorrada vem conquistando cada vez mais espaço. Por incrível que pareça, é panetone, é ovo de páscoa. Eu não sei o que mais invento para os cachorros. Hoje em dia, são tantos os itens que a gente já não sabe mais. É uma loucura. Sim, o mercado pet infinito. Hoje, a família brasileira, a família mundial foi a crescida de mais um membro. Ou vários membros, um cachorro, um gato. E o pet precisa cada vez mais de ter um produto voltado para ele, específico. Então, por isso que surgiu a ideia da Dog Beer. Como é que foi essa história? Eu estava vendo um dia um programa de televisão e vi um casamento de cachorro. Eu observei que tinha bolinho, vários confeitos para cachorro e tudo seco. Eu pensei, poxa, mas vai ser tudo a seco para o animal? Aí eu tive a ideia... O cachorro já não aguenta beber só mais água. Exatamente, só água para cachorro? Não tinha nem água para cachorro nesse casamento. Aí eu tive a ideia, fui pesquisar e fui atrás de parceiros para poder desenvolver esse produto para não fazer um produto de primeira linha para o primeiro mundo mesmo. Até por uma questão de orientação ao telespectador brasileiro, as pessoas normalmente acabam dando cerveja com álcool para o cachorro ou para o gato. Isso faz um mal danado para o animal. Na nossa pesquisa de mercado, antes de entrarmos na fase de produção, nós identificamos que 80% do brasileiro já dava cerveja. Quem gosta de uma boa cerveja, compra para beber em casa, já dava cerveja para o seu animal. E isso é altamente errado. Dar um metabolismo no animal é totalmente diferente do que o do ser humano. O que acontece com o cachorro? Dá cólica e dá cirrose. Com mais facilidade do que o ser humano. Sim, o metabolismo é completamente diferente. Então nós fomos fazer uma cerveja exatamente dentro do metabolismo do animal. Ou seja, ela não tem álcool. Não, não tem álcool. E a composição dela? Ela é a base de malte. Só nós fizemos o mesmo processo dentro de uma cervejaria, só que nós interrompemos na hora de fazer a fermentação. E daí nós adicionamos o sabor da carne, para ficar mais palatável para o animal. Tem esse gostinho da carne. Sim, o gostinho da carne, que aí dá um toque e aí fica um petisco líquido. Fica completo. Trouxemos aqui um artista, né? Qual o nome desse labrador? Esse é o Manolito Company. O Manolito Company? Company. Uma graça, né? Sim, sim. Tem sobrenome. Você também, Marco. Não. Esse, ele é o nosso teste hoje para cerveja. Vamos mostrar a imagem, como ele degusta com o prazer da cerveja. Qualquer cachorro bebe. Sim, todo, 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 todo. Se colocar, ele já vai automaticamente. Mas não vicia? Não, de maneira alguma. Olha aí a delícia, como ele está tomando. Sim, sim. Que maravilha. O Manolito já está acostumado. Ele já tem a reserva dele, já tem a sua geladeira própria, já tem a reserva dele na sua casa. Qual é o ideal para o cachorro? Tipo, por dia, uma cerveja? Não, não. Não há nenhuma contraindicação, porque como eu já falei, é um petisco, né? Até porque ninguém fica dando cerveja o dia a dia, né? Ninguém bebe assim em casa todo dia. Então, já é do animal. A restrição é exatamente. Um animal de menos porte, ele toma no máximo meia garrafa por dia. Mas você pode deixar para outro dia sem problema algum. E um animal do porte, do Manolito, igual nós podemos ver, vai fácil. Se segurar. Agora, me diga uma coisa. Como é que foi o processo de descobrir uma fórmula ideal para o cachorro? Como é que vocês chegaram nisso? Bom, isso daí foi exatamente... Só foi viável a Dog Beer por causa do SENAI. O Centro de Tecnologia de Alimentos e Bebidas do SENAI. Que lá eles formam os mestres cervejeiros da América Latina. Então, eles puderam fazer com propriedade um produto exatamente para o metabolismo do animal. Uma coisa que ainda chama muita atenção, até porque nós não temos acesso a esse produto com facilidade no Brasil. Eu mesmo levo meu cachorrinho no pet shop, um pet shop bom, por sinal, e não vejo a cerveja para comprar. A ideia é fugir do foco de pet shop e ir para o supermercado. Como é que vai funcionar a venda desse produto? O que nós fizemos, Alex? Nós tivemos que criar uma demanda. Durante um ano, nós tivemos que fazer... Fizemos vários eventos, colocamos em pet shops estratégicos, como o daquilo da Amigos da EDC. E colocamos um em Belo Horizonte. Em todo o Brasil, nós pontuamos para fazer uma pesquisa de mercado e também criar a demanda. Então, as pessoas começaram a falar que é Dog Beer, cerveja para cachorro. E aí já tem essa demanda e agora já vai para os pet shops, mas o nosso foco principal é o supermercado. Porque a pessoa está comprando a cerveja dela, já lembra a cerveja do meu cachorro também. Exatamente. Aliás, eles inventaram também um suporte para dar água para o cachorro enquanto vocês estiverem em movimento, andando no parque, correndo, enfim, fazendo qualquer tipo de atividade. Me empresta aqui, por favor, que eu achei bárbara essa ideia. É novidade isso? Sim, novidade. É em primeira mão aqui no seu programa. Ó, muito obrigado. Olha só a ideia. Só o Manoelito que também fez teste, né? Vem cá, Manoelito. Vem cá. Mano, isso é fácil. Você abre. Mano. Ele está com a barriga cheia de cerveja. É, mas ele abre. Água é água, não tem jeito. Aí a água fica aqui, depois você troca o suporte. Você troca o suporte, a água é descartada. E você coloca, você pode botar um suporte na sua bolsa, no seu... Enfim, o que você estiver fazendo no seu passeio. Dá para tirar e colocar em um... Sim, você pode repor. Em vez de você ficar higienizando a garrafa, você pega, descarta com uma água descartável comum. Agora chegou o momento, né? Além dessa novidade, vamos brindar então. O sucesso da Dog Beer, a primeira cerveja do Brasil e da América Latina. Ele estava dizendo que nos Estados Unidos tem duas marcas e tem mais uma na Bélgica. Só que não tem a mesma composição da nossa. Defende o nosso país aí. Exatamente, exatamente. Lá não é uma cerveja. Uma tem extrato, outra tem mel e gengibre. A outra tem que ser misturada na ração. Agora, para ser servida exatamente assim que eu vou fazer questão de te servir... Vou tomar então. Sim, exatamente. É uma loucura isso aqui. Eu provo sempre. Ela tem um cheirinho de ração. Sim, eu extrato de carne para poder fazer. Mas você pode provar agora aqui. Hum, ui, monsieur, ui, madame. Não, 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 não. Vamos brindar, peraí, vamos lá. Hum, ui, madame. Gostosa, leve. A gente deixou um pouco na temperatura mais gelada, um pouco, mas isso para o ser humano. Porque o cachorro ideal... Ideal na temperatura ambiente. Para não ter... Não ter nenhum tipo de rejeição. Porque o cachorro às vezes não está acostumado com sorvete, que também já tem para cachorro, essas coisas. Aquele que não estão acostumados, a gente serve na temperatura ambiente. Você já sabe quando for comemorar aí com a sua família, qualquer tipo de festa. Não esquece de comprar a cerveja agora para o cachorro. Ele não merece ficar a seco nessas festas. Vamos brindar aqui, então. Com as imagens do nosso querido... Manolito. Bebendo cerveja, dog beer em todo o Brasil. Logo, logo nas prateleiras do supermercado, aí do lado da sua casa. Incrível isso, né? Saúde, querido. Parabéns para a ideia. Parabéns para a ideia. Be young right now! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A partir de R$ 39,90 Todos os dias da semana Apple Bees O autêntico Grill & Bar americano Brastec, ar-condicionado, 3411 1135. O clima é você quem escolhe. A partir de R$ 39,90 A partir de R$ 39,90 O programa em alta está de volta e a partir de agora no ar, o Alex Ruivo entrevista. E a nossa convidada de hoje é... Meu nome é Cristina Delanheze, eu tenho 46 anos. Eu sou de touro, eu sou produtora cultural. Cris, meu apelido é Cris. Sou apaixonada por arte, eu gosto de arte. Gosto de pouca coisa, talvez falsidade seja uma delas. Tentar executar coisas difíceis. Isso é uma mania que me persegue a vida toda. Sou uma pessoa muito crítica, muito chata. Um grande sonho realizado este ano foi criar, montar essa primeira grande exposição no Museu de Arte Contemporânea aqui em Sorocaba. O último choro foi assistindo novamente pela nona vez a lista de Schindler. Eu recebo a presidente, ou presidenta, como diz a nossa querida Tilma, do Museu de Arte Contemporânea da cidade de Sorocaba, Cris Delanheze. É conhecida como Cris, mas é Cristina. É Cristina. Tudo bem com você? Tudo, ótimo. Estou muito feliz em receber você aqui para nós falarmos um pouco desse grandioso projeto que chegou recentemente à cidade de Sorocaba. O que isso significa e qual é a proposta do MAC? O MAC, na verdade, é um projeto de longa data. Estamos trabalhando nesse projeto há quase oito anos e as propostas são muitas. Sorocaba é uma cidade que tem pouco histórico na área de artes plásticas, então a proposta é trazer um projeto consistente para a cidade, abarcando a arte contemporânea, que é o nosso foco, mas trabalhando também dentro do Museu Design, Arquitetura e Fotografia. E a ideia é dar um passo, avançar um século, na verdade, porque nós consideramos que Sorocaba... Um século? Um século. Sorocaba, infelizmente, nessa área, está um pouco atrasada. Nós não tínhamos até então nenhum espaço voltado prioritariamente para as artes visuais. Isso atrasa muito o processo. Então a gente vive um momento histórico parecido com o início do século passado em Sorocaba, e a ideia é trazer a cidade para o que acontece hoje no mundo das artes plásticas. Ou seja, não pecar como ocorreu no início do século passado, quando a revolução industrial, ou seja, aquele movimento todo de crescimento da cidade, veio com tudo, porém a arte não acompanhou. A arte não veio junto. É verdade. Eu acho que foi preterida na cidade. Acredito que existe, em função disso, um ressentimento enorme dos artistas da cidade com relação à cidade que não acolhe o artista, que não valoriza como deveria o trabalho profissional que existe aqui. Em função disso, há uma defasagem nos trabalhos, porque você precisa ter um ambiente propício para a arte se desenvolver. E Sorocaba se desenvolveu muito economicamente na área industrial, mas no que diz relação à cultura no geral, ela ainda é precária. Quem são as pessoas que fazem esse movimento intelectual na cidade para também fazer com que a arte acompanhe, a cultura acompanhe, no mesmo tom, esse desenvolvimento que chegou à cidade de Sorocaba? Muitas pessoas envolvidas. Dentro do museu nós temos empresários, educadores, alguns artistas estão envolvidos no projeto. E é óbvio que é preciso muita força intelectual para alavancar um projeto desse tamanho. Então nós temos profissionais muito sérios envolvidos, curadores, nós temos um museólogo envolvido, enfim, são muitas pessoas. O que muda para uma cidade como Sorocaba a implantação de um museu como esse? Ah, é como se Sorocaba tivesse recebido a primeira universidade. Então se você pensar os benefícios que uma universidade traz para uma cidade, você pode colocar isso no âmbito da arte, é a mesma situação. Porque o museu tem função, além de montar, criar uma coleção e abrigar um momento histórico da arte, que é o nosso caso, que nós estamos vivendo, ele também tem a função de educar, de formar, de criar acervo, que a cidade possivelmente tenha muito orgulho daqui a algum tempo. Então são muitas as funções no museu, né? Trabalhar uma biblioteca consistente, um núcleo de pesquisa, podemos trabalhar também residência de artistas, fazer intercâmbio entre os artistas locais e outros, de outras cidades, até de outros países. Enfim, é uma revolução na área, né? A chegada desse museu não é um pouco tarde para a cidade? Não, nunca é tarde para a arte. Eu acho que é um momento propício. Talvez nós não estivéssemos pronto até então, por isso ele não aconteceu. Talvez não houvesse na cidade um amadurecimento, talvez as pessoas não quisessem. Tem que ter um interesse da sociedade também para que o museu aconteça, né? Não é um movimento de meia dúzia de pessoas, é uma sociedade toda que tem que querer, né? O que a política tem a ver? O governo municipal, estadual, quem é o responsável por essa criação? É um grupo de pessoas? É um grupo de pessoas. Não tem nada a ver com o governo municipal, estadual? O MAC Sorocaba é um museu privado. Eu acho que é importante frisar isso, porque algumas pessoas fazem confusão, pensam que o museu é municipal e não é. É um museu privado, é uma instituição, uma OSCIP, criada pela sociedade civil. Então é um grupo de pessoas que se organizou para montar um museu na cidade. É óbvio que nós precisamos do apoio, contamos com o apoio do governo municipal, estadual e federal. O que, por exemplo? Dinheiro? Por exemplo, sessão de uso do espaço. É um município que cedeu o espaço. Onde fica o museu? Na Estação Ferroviária, na antiga Estação Ferroviária, no galpão anexo, à direita da estação. Um belo lugar charmoso, né? Charmoso. Aliás, um dos lugares mais charmosos do Sorocaba. Lindo, charmoso, um prédio histórico dos mais importantes da cidade. Então é importante requalificar aquele espaço e usar ele de uma maneira que a cidade possa se beneficiar de fato. Esse museu, você comentava que até a sua inauguração ainda faltam algo em torno de 5 milhões de reais. Pensando em projeto cultural no nível do Máquina, não é muito dinheiro. Você comparado com outros museus que estão sendo criados ao redor do Brasil. Mas 5 milhões é bastante dinheiro. Como é que você vai conseguir esse dinheiro para finalizar esse projeto? Não sou só eu. Eu falo você como presidente, né? Como presidente, é. O grupo todo tem trabalhado muito na captação de recursos. Então, assim, em âmbito federal, você me perguntou que tipo de ajuda nós temos. Nós temos apoio técnico do governo federal e as leis de incentivo também colaboram porque o museu exista. Então, nós temos diversos projetos aprovados para viabilizar a reforma do museu e as atividades que nós realizamos nele. Então, a ideia é que o empresariado se envolva também e, através de lei de incentivo, ele patrocine esse volume que falta. Do governo do estado, nós estamos negociando o repasse de uma verba de 2 milhões. Opa, já suja quase 50%, hein? Opa, é. Quase 50%. Já saiu isso ou não? Não, está em negociação. Eu espero que, até o final do ano, essa articulação entre o governo municipal e estadual, essa verba venha para Sorocaba para ser usada no projeto de reforma do SPA. E o que te levou uma mulher que está na linha de frente para presidir esse projeto tão valioso para a cidade? Que também, ao mesmo tempo, é um projeto ousado, né? Que ele chega com uma grande ousadia numa cidade que não tem hábitos culturais e que passa a ter, de repente, um projeto maravilhoso como o MAC. Eu trabalho com arte já há bastante tempo, né? Eu trabalho já há 15 anos. Trabalhei já com música clássica, música popular, dança contemporânea. E em artes plásticas, sempre foi... o meu olhar sempre foi mais voltado para artes plásticas. Eu trabalhava como art dealer durante um tempo, organizava exposições de artistas famosos. Isso na cidade de São Paulo? Aqui em Sorocaba também, eu procurava lugares alternativos, tinha parceria com uma agência de publicidade e fazia exposições lá. Enfim, rumava, conseguia situações que eu pudesse trabalhar isso na cidade. Mas eu notava que a deficiência era muito maior. Não há como se criar um mercado de arte numa cidade sem que haja um povo educado para receber a arte. Eu notava que em Sorocaba, mesmo as pessoas com um potencial econômico mais alto, não tinham conhecimento suficiente para apreciar a arte dentro de casa. Então você tem casas fantásticas, carros milionários e trabalhos... Ou seja, é a valorização do ter e não do ser, é isso? Também, também, porque está em contato com a arte... A arte é uma coisa que é mais... Exatamente. É uma coisa mais introspectiva, né? Eu acho que não só introspectiva, na verdade, ela é de reflexão mesmo, é de desenvolvimento, né? Tem uma frase do Ferreira Goulart que eu gosto muito, ele fala que a arte existe porque a vida não basta. E é fato, a vida não basta. Quando as pessoas começam a conviver com coisas de luxo e chega o momento que ela já consumiu tudo o que ela precisava, ela vê que normalmente é na arte que ela encontra um alento. Você não acha que o sorocabano, ele não poderia ter utilizado mais dessa influência cultural que São Paulo sempre viveu e ter trazido um pouco para a gente aqui ou não? Principalmente as pessoas com um poder aquisitivo mais elevado? Na verdade, eu acho que essa proximidade de São Paulo dificultou a nossa vida, porque é tão fácil as pessoas se deslocarem até São Paulo, né? Você vai... Para ir ao shopping? Para ir... também, né? É um... Sorocaba também está virando uma cidade de shoppings, né? Vamos lembrar. Mas eu acho que é tão fácil as pessoas se deslocarem, ir para um teatro à noite, sair para jantar e voltar para dormir em Sorocaba. Isso dificulta um pouco o desenvolvimento cultural da cidade, né? É sempre a grama do vizinho, é mais verde. E é fácil chegar até lá. Eu falo porque São Paulo sempre está colocando grande ideia na ponta. Na ponta, né? Na ponta é uma mundial, inclusive. Isso, é uma das cidades com mais vida cultural do mundo. Então esse é um momento propício para se desenvolver coisas mais elevadas. Nós já temos uma bela estrutura física, nós temos aí um parque industrial fenomenal, uma vida social intensa, então está na hora de trabalhar a cultura. Está na hora de trabalhar um teatro para a cidade. Um grande teatro, né? Um museu municipal, né? Mais um museu para a cidade. Mais um museu, exatamente. Quem sabe um museu têxtil, né? Quem sabe um museu têxtil, quem sabe? Para contar um pouco dessa revolução que houve no século XIX, ao longo do século XX, né? É, as pessoas citam muito o tropeirismo na cidade, mas talvez estudando um pouco mais esse movimento, nós entenderíamos mais o que acontece hoje aqui. Tem bons artistas na cidade de Sorocaba? Você classifica Sorocaba, se destaca Sorocaba na qualidade dos artistas plásticos? Eu não faço julgamento de trabalho de artistas assim, mas com a experiência que eu tenho, eu convivo e vejo bons artistas na cidade, alguns jovens muito bons, muito promissores e na área da fotografia, grandes talentos. Eu acho que Sorocaba vai se destacar muito e vamos ter grandes surpresas. Você falou que o museu, ele é privado. Isso. São quantos investidores? Hoje nós temos sócios, entre sócios fundadores, sócios efetivos e conselheiros, 30 pessoas envolvidas. 30? 30 pessoas, que não são exatamente os investidores. É óbvio que essas pessoas ajudam a manter o museu, mas temos outros investidores também. Que maravilha. Deixa eu te dar a revista Bianchini. A Lays aproveitar para parabenizar você, que foi chamada pela Editora 2. Ela será responsável pela indicação dos artistas que participarão de uma ação nos 10 anos da revista Bianchini, que é a criação das Matrioscas. É, vai ser muito bonito. São 10 artistas convidados que serão homenageados ao longo das edições do ano de 2013, quando a Bianchini completa 10 anos. Muito obrigada. Leva para o museu, para as pessoas verem. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa, pela sua coragem, por desbravar um setor tão complicado e tão carente e tão pobre ainda, né? Na cidade de Sorocaba, que passa, vamos dizer assim, é um menino sem roupa, que agora já tem a sua blusinha, o seu sapatinho, né? Em breve uma casa linda para morar. Uma casa linda para morar. Então, meus parabéns. Fico muito feliz. E quando precisar, conte com o Programinha Alta, que tem o maior prazer em incentivar a cultura, porque nós precisamos alimentar o povo de cultura também. E quero te dar outro presente, que é um vinho aqui oferecido pela Maison Bertin. Muito obrigada. Ou Maison Bertin, né? Quem mexe com arte é igual adora um francês. Com certeza. A língua francesa é a língua da cultura, né? E quando você precisar tomar um bom vinho, você já sabe onde encontrar a Maison Bertin. Com certeza. Vai ser um prazer sempre. E o prazer foi meu em recebê-la aqui mais uma vez. Obrigada. Semana que vem voltamos com muito mais. Até lá. E o prazer foi meu em recebê-la. E o prazer foi meu em recebê-la. Programa em Alta Oferecimento Todesquine Sorocaba A gente ama mudar com você Monções Turismo Viva experiências únicas Viaje Monções Revista Bianchini A revista para quem tem bom gosto Acesse e assine RevistaBianchini.com.br Apple Bees O autêntico grill e bar americano Temper Max A marca do vidro temperado Section 1 A grande Ilust paused A grande ilust raid A grande Ilustrad connects A grande Ilustrad auctione Oferecimento A adolescada A grande IlustradICIA A grande Ilustrad aquí A grande Ilustrad Sim A grande Ilustrad Assistance